Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 11 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Pedute Advogados, que quer falar com você que também é uma empresa que tem que se adequar à lei geral de proteção de dados no Brasil, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal, do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Amazon, que está finalizando o projeto inicial para desenvolver o primeiro robô doméstico conectado da empresa, controlado por comando de voz. Esse é um projeto que ela já vem desenvolvendo tem uns 3 ou 4 anos, falei algumas vezes sobre ele por aqui, mas de acordo com o pessoal do Business Insider, internamente esse projeto está em apuros com atritos com a equipe de desenvolvimento. O que rola é que tem uma parte da equipe desse projeto que tem mais de 800 pessoas, que está duvidando que ele vai dar certo, discorda de como é que ele vai ser colocado no mercado aí, que não vai ter muito mercado, na verdade, vai ser uma coisa bastante de nicho, não vale a pena fazer o lançamento, mas ainda assim ele segue com a luz verde interna da empresa. As fontes do Business Insider comentaram que por várias vezes o projeto foi alterado, foi adiado também, mudou estratégia ao longo do desenvolvimento e tudo mais. E é bastante provável que alguém insatisfeito com o projeto tenha vazado esses dados para o Business Insider para ver se consegue pressionar a parte de dentro da empresa. Fato é que mesmo com esses problemas aí que eles vêm enfrentando, parece que o projeto está finalizando aí para começar a ser testado no mundo real, e a Amazon está quieta, não quis se manifestar sobre isso quando foi perguntada pelo Business Insider. Bom, e ainda sobre a empresa, tem desconto aqui dos produtos dela por conta da Semana do Consumidor. O Amazon Echo Dot de quarta geração, por exemplo, está com R$ 100 de desconto, e está saindo por R$ 299, que é o mesmo preço aí, com desconto também do Fartivistic Lite. Ela está oferecendo desconto também em vários produtos da linha Kindle, e fez uma página com ofertas de terceiros também com até 70% de desconto, e caso você queira dar mais piada nisso tudo, tem link aqui na descrição. Bom, e continuando aqui com as notícias sobre o Brasil, o governo americano decidiu que a partir de agora todo canal do YouTube tem que pagar 30% de imposto sobre a receita na plataforma, o que claro, que afeta os canais aqui também do Brasil. Na prática, isso quer dizer que de 15% a 30% da receita vão ser retidas pelo Google, descontadas antes do repasse aqui no Brasil, e o valor desse desconto vai depender, por exemplo, de coisas tipo se o país está em acordo fiscal com os Estados Unidos, se a pessoa passou as informações cadastrais fiscais também para os Estados Unidos, e assim por diante. Então, se você tem um canal no YouTube e você tem até 31 de maio para fazer a adequação disso, passe a informação fiscal lá, fazer o cadastro no AdSense, e caso você queira saber mais sobre isso, que é bem importante, tem link aqui na descrição. Bom, continuando aqui com as notícias do Brasil, a Claro ficou em primeiro lugar no levantamento da Anatel sobre a qualidade percebida do sinal do pós-pago, isso no segundo semestre aqui do ano passado. A Claro ficou com 7,75 pontos nesse levantamento, seguida pela Vivo com 7,62, pela Tim com 7,5 pontos, empatada com a Algar também com 7,5 pontos. Na verdade, por conta da diferença pouquinha de nota entre essas quatro operadoras, a Anatel falou que foi empate técnico, então as quatro ficaram empatadas na primeira posição, e aí o ranking seguiu, então, na segunda colocação, que seria a quinta, na verdade, com a Nextel, com 7,11, e para variar, o E por último, com 6,87 pontos. Bom, e já que eu estou falando sobre operadoras, deixa eu comentar que foi liberado no Rio de Janeiro agora o acesso ao UberChip, operadora que a Uber lançou para motoristas entregadores, que custa aí de R$ 20 a R$ 50 por mês. O preço do UberChip varia de acordo com a pontuação do motorista no Uber Pro, aquele programa que eles têm de fidelidade lá para os motoristas, e esse plano dá acesso, por exemplo, a 9 GB de dados, da ligação ilimitada, isenção do consumo de dados do Waze e do WhatsApp, e claro, né, também do Uber Driver. O UberChip estava disponível já em São Paulo, cheguei até a comentar por aqui já faz umas semanas, e está liberado agora também para quem trabalha para eles no Rio de Janeiro. Bom, e agora eu vou falar sobre a Disney, que ultrapassou a marca de 100 milhões de assinantes lá do Disney+. Eles atingiram essa marca com um ano e meio aí de lançamento do serviço, e três anos antes que eles tinham proposto de atingir essa marca aí dos 100 milhões. A Disney falou que ele espera chegar a 350 milhões de assinantes somados do Disney+, do ESPN+, também, né, Hulu, por exemplo, toda plataforma que ela oferece até 2024, mas é provável, né, que ela consiga atingir isso também com antecedência. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que finalmente lançou a versão Instagram Lite para Android aqui no Brasil. Eles expandiram o Instagram Lite, na verdade, para 170 países, para a galera conseguir acessar o aplicativo que pesa só 2 MB, e dá acesso ao feed normal, né, claro, tem Instagram Reels também, né, tem a parte de IGTV, mensagem direta e tudo mais, mas pelo menos por enquanto não tem anúncios, né, então aproveita aí se você usa Android. Agora, ainda sobre a plataforma, ela confirmou o teste aí de um recurso de legenda automática para os Stories, vai dar para ativar esse recurso de acessibilidade naquela mesma tela de você colocar um GIF, ou que falar que você quer colocar, sei lá, letra de música, enquete também, e aí você vai começar a transcrever o áudio com base no que ele identificar que a pessoa está falando, mas é só um teste por enquanto que está rolando. Um exemplo desse recurso foi publicado no Twitter, antes do Instagram confirmar, né, que eles estão fazendo isso mesmo, mas não falou se eles querem fazer isso pelo menos por enquanto só em inglês e outros idiomas também. Bom, e por último, sobre redes sociais, o TikTok confirmou que vai começar a mostrar um alerta quando a pessoa for postar um comentário que pode ser abusivo, com convite, né, da pessoa repensar se ela quer postar aquilo mesmo. O alerta vai pedir para a pessoa reconsiderar postar aquilo, né, se as palavras contidas do comentário podem estar, por exemplo, fora dos termos de uso da plataforma, ela pode escolher, né, se ela quer seguir em frente ou não com o comentário que ela está prestes a postar. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais um evento marcado pela Samsung. Esse vai rolar na semana que vem, no dia 17 de março. Mas antes disso, eu vou agradecer aqui o patrocínio da Pedute Advogados, que é falar com você que também é empresa aqui no Brasil e tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados que está em vigor desde o ano passado. Uma das especialidades da Pedute Advogados, que trabalha desde 77 com propriedade intelectual, é justamente no mercado de tecnologia da informação e eles oferecem um serviço de assessoria jurídica para adequação aqui à LGPD no Brasil. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que a menos que mudem os planos, as multas da LGPD vão começar a valer aqui no Brasil em agosto, ou seja, a menos de seis meses aí para todo mundo se adequar, então corre se você tem que fazer isso para a sua empresa. No site da Pedute Advogados, que é pedute.com.br, tem link na descrição, né, mas é peduti.com.br, você vê como eles conseguem te ajudar a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, então acessa hoje mesmo, para você não perder mais tempo. Mais uma vez, acessa lá pedute.com.br. Muito obrigado a Pedute Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né, a Samsung marcou para 17 de março, ou seja, a quarta-feira da semana que vem, um evento novo que ela vai fazer, que é o Samsung Awesome Impact. Ela falou que esse evento, que vai ser transmitido inclusive no canal da Samsung e no YouTube, vai ser para mostrar como a linha Galaxy está sendo awesome para os clientes, ou seja, bem bacana, ajudando todo mundo que tem um telefone, e o pessoal está especulando pelo menos que ela vai anunciar os telefones Galaxy A52 e A72 aí também. Ela já vem homologando esses aparelhos em vários países nas últimas semanas, né? Homologou no Brasil, inclusive, até comentei por aqui. E além desses dois aparelhos, a expectativa do pessoal também, que ela fez a homologação recentemente lá fora, é do lançamento do Galaxy A82, que é o sucessor aí do Galaxy A80. Esse telefone chamou bastante atenção quando ele foi lançado, que ele tem uma espécie de uma câmera giratória, né? Então você levanta uma parte dele, a câmera de trás vira o conjunto lá das câmeras da frente, e agora esperar, né, para ver se esses três telefones vão ser anunciados mesmo. Agora, quem anunciou um telefone novo no mundo Android foi a Xiaomi. Ela confirmou que o Mi 10S tem uma tela de 6,67 polegadas, tem até 12 GB de RAM, até 2,56 de espaço, tem quatro câmeras atrás com até 108 megapixels, processador Snapdragon 870 e bateria de 4780 mAh, e ele já foi lançado, inclusive, no mercado chinês pelo equivalente aqui, o que daria uns R$ 3.000. Já um outro telefone Android também, que foi anunciado lá fora, foi o ROG Phone 5, que é da linha Gamer da Asus. Ele tem a versão normal, tem a versão Pro também, a versão Ultimate, e o que chama atenção nessa linha é que as versões Pro e Ultimate, tem uma telinha na parte de trás, né, que você consegue personalizar o conteúdo, e ele tem 18 GB de RAM, no caso da versão Ultimate também. No canal do Loop Infinito no YouTube, já tem vídeo no ar com a versão normal dele, que tem unboxing, né, tem hands-on também, parte de acessórios lá com o Kudra, que se liga na parte de trás e tudo mais. Então, pra assistir a esse vídeo, se inscrever também no canal do Loop Infinito no YouTube, ajudar a passar da marca de 1 milhão de inscritos, acessa o link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que de acordo com o jornal Nikkei Asia, cortou em 20% a fabricação, a encomenda de fabricação, né, dos iPhones 12 até a metade desse ano, e 70% a fabricação, especialmente do iPhone 12 mini. Ela fez essa redução dos pedidos, em relação que ela tinha encomendado já pra até a metade desse ano, no finalzinho do ano passado. E, na verdade, esse corte inclui também, né, não só a linha do iPhone 12, mas também aí o iPhone SE e a linha do iPhone 11. Bom, e ainda sobre a empresa, ela liberou o primeiro update lá do firmware dos AirPods Max. Pelo menos a expectativa do pessoal é que esse update resolva os problemas, né, de consumo de bateria, especialmente quando os fones não estão sendo usados, mas tem que esperar, né, pelo diagnóstico aí do pessoal agora com o update pra ver se eles resolveram mesmo. Já uma outra coisa também, né, que pintou sobre os fones da Apple, que vai encerrar aqui o episódio de hoje, foram fotos que o pessoal fala que é da terceira geração dos AirPods normais. Essas fotos estão bastante em linha, inclusive com os humores, né, que eu tô pintado sobre eles recentemente, que tem uma haste um pouquinho menor, na verdade a haste é parecida com os AirPods Pro, né, apesar de ser AirPods normal, mas sem aquela ponta de silicone também, que existe hoje em dia nos AirPods Pro. E o pessoal tá especulando, inclusive, né, que esses fones de ouvido podem ser anunciados pela Apple, no evento que ela tá pra confirmar, em 23 de março, aí. Então vou esperar pra ver se tudo isso é verdade. É isso aí, galera. O Lupe Matinal do Lupe Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Lupe Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no lupematinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um produto, ou um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba lupeinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Pedute Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Lupe Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!